Será que o fim das taxas chegou nas nossas importações? Oi gente, meu nome é Andressa Procópio e pra esse vídeo eu venho contar pra vocês a solução que a gente trouxe pra acabar de vez com essas taxas. Mas antes de ir pro vídeo, não esquece de ir deixando o like e se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho e me seguindo lá nas minhas outras redes sociais andressa.com Você acha mesmo que a Shein não iria fazer nada em relação a essas taxas? Pois ela fez. Ela não iria deixar de lado nós brasileiros que compramos e amamos de coração a nossa querida Shein. E é por isso que hoje eu venho contar pra vocês como finalmente comprar produtinhos sem ser taxado. Você tá preparado? Vem comigo! A Shein inventou um novo esqueminha que é a famosa Shein do Brasil. Não, não estamos falando de vendedores locais. Tem diferença. A Shein criou um sistema que você pode comprar as roupas da Shein, porém elas são vendidas dentro do Brasil, ou seja, não tem taxa. Incrível! Como que faz pra conseguir achar essas roupas, identificar essas roupas dentro do site? Então olha só, vou colocar aqui uma coisa aleatória pra vocês entenderem do que eu tô falando. Coloquei vestidos, vou em filtro e vou em envio nacional. Vou clicar em ok. Achei mudou aquela palavrinha escrito vendedor local para envio nacional. Então eu vou clicar nesse primeiro produto e esse produtinho aqui, ele não pode ser taxado porque ele é do Brasil, vem dentro do Brasil. Porém, se você descer lá embaixo, olha só. You e Me. Vendedor local. Ou seja, isso aqui é uma peça de alguém, de algum vendedor dentro do Brasil que você também não vai poder ser taxado. Mas não é uma peça da Shein. É um vendedor que se cadastrou dentro do aplicativo pra vender os seus produtos. Mas a Shein foi lá e pensou. Pessoal do Brasil não tá curtindo muito esse esquema. Vamos pegar e vamos fazer a nossa própria loja lá no Brasil. Como que faz pra acessar as peças que a Shein está vendendo aqui dentro do nosso querido Brasil? Você vai digitar ali em cima Shein in Brasil. Aí sim, você vai ter acesso a todas as peças do site da Shein que não serão taxadas porque a Shein está revendendo dentro do Brasil. Gente, isso é incrível. Olha só, como que faz pra identificar? Repare que aparece envio nacional Shein in Brasil. Como que a gente tem certeza que é do Brasil, que é da Shein do Brasil? Você desce e olha só, não tem ali o vendedor, tá vendo? Não tem o vendedor, ou seja, é da Shein mesmo. Porém, da Shein aqui do nosso Brasil. Então, você pode comprar sem medo porque você não vai correr o risco de ser taxado. Tem várias peças bem lindas com o mesmo padrão da Shein China. E o preço também veio com um preço excelente, não é um preço considerado exagerado. Ainda não tem tantas opções, né? Mas isso já é um ótimo recomeço pra gente, né? Pra quem estava com medo das taxas, já é uma ótima via pra continuar comprando. Me conta aqui nos comentários se você já sabia dessa novidade. E se você assistiu até aqui e gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve aqui no meu canal pra não perder nenhum vídeo como esse. Ativa o sininho e me segue lá nas minhas outras redes sociais andressa.pro1 Obrigada, gente! E até o próximo vídeo!